Olá meninas, tudo bom? O vídeo de hoje vai ser um top 5, 5 produtos de maquiagem até R$25. Nós estamos em mais blogueira, se eu não me engano somos em 10 ou menos, mas eu vou deixar o link dos outros canais aqui embaixo pra vocês conferirem, tá certo? Então, esse é mais um especial entre amigas e eu vou mostrar pra vocês todos os 5 produtinhos que eu tenho usado e amado e que são super baratinhos. O primeiro produto que eu tenho amado e uso muito, 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 aliás eu acho que vocês já devem ter ouvido falar assim pra caramba, né? Todas as blogueiras, gurus falam muito, muito, muito e essa máscara de cílios aqui, The Colossal da Maybelline, ela custa na faixa de uns R$22,00 se eu não me engano, mas eu não sei se aumentou porque alguns produtos da Maybelline tiveram um aumento, mas essa máscara de cílios, assim, ela é incrível pra quem quer ter uns cílios bem volumosos, bem destacados, assim, sabe? Eu gosto muito dela, não só dela, mas também como todas as outras máscaras da Maybelline eu uso e gosto muito. Outro produto que eu amo, amo, amo é esse corretivo da, quem disse, Berenice, se eu não me engano a minha cor é a 01 ou 02, não sei, é uma das cores mais claras que tem. E esse corretivo, acho que custa na faixa de uns R$22,00 também, mas ele é mais, assim, levinho, sabe? Ele é pra uma maquiagem mais levinha, pro dia a dia, não é nada muito esconder aquela orelha, não é nada pra esconder aquela olheira bem chocante, sabe? É mais um corretivo pro dia a dia mesmo. Outro produtinho que eu uso e amo, 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 mas esse daqui é tipo amor e ódio, sabe? Tem dias que dá certo, tem dias que não dá certo. É esse blush líquido da Intense do Boticário. Ele é muito legal porque ele parece um esmaltinho, assim, tá vendo? Aí você abre ele e ele tem, assim, é um pincelzinho e o blush é completamente líquido. É muito legal, só que tem que tomar bastante cuidado, tem que ir passando aos pouquinhos, porque senão fica aquele... Psh, tapa na cara. Eu gosto dele, mas eu aconselho, passando bem de levinho, e se você errar, pegar um papel, retirar um pouquinho e passar um pó por cima, que aí dá uma clareada. E esse daqui, se eu não me engano, é R$25, R$24,99 e é muito, muito bom. Outro produtinho que eu uso e amo são também os batons da Maybelline. Eu gosto muito. Esse daqui é um rosa bem elétrico, bem chocante. Eu não sei se vai dar pra aparecer a cor certinha na bala. Aí tá aparecendo meio roxo, né? Mas essa cor é Electric Pink 805. Ele é um pincão, assim, bem forte, bem bonito mesmo. Vou tentar fazer um swatch. Mas no vídeo ele tá aparecendo roxo pra vocês, não sei porquê. Outros produtinhos que eu uso e amo, e esse já é o 5, em quinto lugar. Não necessariamente eles estão na ordem, tá, gente? São os produtos que eu amo. Não é, tipo, na ordem, primeiro a máscara de cílios. Eu gosto de todos igual. E são produtos que valem muito a pena. Eu gosto muito também desses pigmentos da Dylos. Eu amo esses pigmentos. Eles são muito, muito bons. Eu, se eu não me engano, eu acho que custam R$10,00 ou... Na faixa de R$10,00 a R$15,00, mais ou menos. E são muito lindos, são muito pigmentados. Assim, duram horrores na maquiagem. Então, eu acho que eles são, assim, um investimento super válido. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o top 5, bem rapidinho. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não deixem de se inscrever aqui embaixo. E também de dar um joinha pra ajudar na divulgação, tá certo? Se vocês quiserem outros vídeos, é só deixar nos comentários que eu vou ler todos. Inclusive, eu já tenho uma listinha de alguns que eu quero fazer. De algumas meninas que me deram diquinhas. Então, eu tô só esperando conseguir organizar algumas coisas. Que agora eu voltei pra faculdade. Então, tá... Tá texto. E em breve eu faço, tá bom? Então, mega beijos e até o próximo. Tchau! Tchau!